Hoje tem comida boa, a gente volta no fogão Gostosa, mesa cheia, mesa cheia, é perdidão O sabor é uma delícia, o cheirinho é tentação Gostosa, mesa cheia, mesa cheia, é perdidão Chama, pai, amor, vizinho, namorada, amigo e irmão Gostosa, mesa cheia, mesa cheia, é perdidão Gostosa, mesa cheia, ah, que mesa cheia, é perdidão Gostosa, mesa cheia, é perdida